A cidade de Laje representando o doutor Luiz, nesta comitiva, nesta presença do Ministro de Integração Nacional do PMDB, Geddel Veira Lima, a cidade de Elisio Medrado. Prazer em vencer conosco. Prazer é nosso, quero dar um abraço à rede criativa e dizer que estamos aqui, numa felicidade muito grande, na presença do Ministro Geddel Veira Lima, dizer que Laje está de braços dados com o Ministro Geddel. E Geddel é o novo, Geddel é a esperança e tenha certeza, o povo de Elisio Medrado, que a escolha foi muito certa, Geddel com certeza próximo ao Governador da Bahia. Laje que recentemente foi contemplada com as rodovias. Não, Laje está sendo muito bem tratada pelo Ministro Geddel, temos lá grande, temos drenagem, pavimentação, temos construção também de casas, o Ministro Geddel presente, portanto Laje está realmente o doutor Luiz convicto, que fez a melhor escolha pro destino da Bahia, que pra Governador, Geddel Veira Lima não tem a menor dúvida. Nosso abraço, nosso muito obrigado pela participação, a disposição pra julgar necessário. Obrigado pela oportunidade da rede criativa e fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Obrigado.